Eu sou o Jorge Pérez, novo titano, ele lembra desse material que se reúne, edição número de duas páginas, três a dezoito, de uma forma do Jorge Pérez, tá mais caro nessa época, nessa época tava mais barato, 25,90, eu acho que se vai encontrar na Amazon talvez, papel não matou com nada, acaba o cartão, é muito legal essa edição, na história começa a comer a Moça Maravilha, o Jorge Pérez e o Mark Wolfman, o Jorge Pérez, eles vão encontrar o Homem-Robô, o Corrência e o Clutch Fest e o Robin vão encontrar, bem legal essa história, é uma arte bem bonita, a gente vai ter aqui a Moça Maravilha, vão encontrar eles, e a gente vai ter o manto, né, os caras, a gente vai ter esses vilões, aí vai ter o Mega Origin da Padre do Destino, aí o Mutano, a gente vai ter o Mutano vai ter aqui, e a gente vai ter História, o Mutano vai encontrar esses vilões, os caras que tem vídeo no canal, volta, e eles vão enfrentar, né, até aqui, eles vão derrotar as vilões, até que o Homem-Robô consegui derrotar, né, eles vão, e desse jeito que a edição acaba aqui, vai começar uma edição, eu gosto desse capo aqui, a Ravena vai entrar na faculdade, a gente vai ter essa edição, o nome do Amado Estelar, em relação com Homéia, que vai ser bem importante para o Exterminador, tem esse cara aqui, esse um, é bem interessante mesmo, do jeito que eles desenham, aqui vai ocorrer já qual o nome do Get Your Flash, vai envolver o Topolais, nem quando eu já fiz 100 vídeos que eu dei uma vez, cara, isso aqui, o que eu consigo fazer assim, essa imagem aqui é bem bonita mesmo, aqui é bem bonita mesmo, aqui o Jorge de Pés, na época, pena que o Jorge de Pés estava doente, né, tem um câncer, seminal, é interessante que eu lembro, quando eu, uma vez eu já falei aqui no canal, aí eles vão, vem envolver, tem que ver aqui, vai ser animação, a virgula do Topolais, vai ser o lugar, e quando eles vão conhecer algum sejam a pessoa, eles vão conhecer, garra,vos vão conhecer esse outro, aí correr o manuto, né, eles vão, villains aí que ter que te só uma etapa, eles vão o vídeo acaba tá aí eu vou te olhar acabando aí deixa o like aí né vamos fazer uma visão desse vídeo e eu só vou comentar eu só vou ver aqui uma coisinha aqui deixa eu ver uma coisa o hoje nós recebemos a notícia né nós fazemos quadinhos quadinhos recebemos a notícia que o Jorge Pérez morreu não estava esperando não estava esperando mas já sabemos que que ele que ele podia vir morrer porque dezembro do ano passado dezembro do ano passado ele anunciou né que ele tava com uma espécie terminal do fígado é que hoje há 67 anos revelou em casa de Rosado Bukias esse sábado da vez do Facebook entre aspas em casa basicamente em casa só com 490 meses de família assolada que ele veio morreu mas hoje que é outro nos Estados Unidos que lá nos Estados Unidos eles tem mania de casa todo mês toda a vida no outro dia meio que nas Comic Book Shop lá não tem bando de novo se tiver pouca os quadrinhos mais as mensais mensais capa cartão capa dúvia pensei que conta muito Comic Book Shop que vem no Brasil como a Comets como algumas outras mas lá não tem aqui a banca a banca lá você vem sabe que tem bem ter igualzinho então eles vão na loja tem figuração bem interessante um dia que eu lá também vou mostrar um dia quando ele lá fazer review você passar o lugar mas só tô comentando né que que é essa a gente vai ter um vídeo memorial aqui na Mega com falando a seis as oito seis número 22 de maio se aberta todos é ele nasceu em 1934 54 nossa na como se inscrever nas 70 na doida de quando é fantástico desenhar então é uma maravilha jovem titãs então ele foi ele foi o cara que quase quis nas filhas das terras então vocês conseguem saber ele vai ter uns caras que teve ideia de que é ele e o Marco Wolfman em si né eu tenho uma edição aqui essa edição aqui vai estar no final do vídeo de amanhã às seis acho que às seis horas eu vou postar então vocês vão ter sua homenagem no final do vídeo é vou ter essa edição então vocês estão já sabendo que é o do futuro então no vídeo no finalzinho do vídeo vou colocar vai ter essa essa homenagem pra ele porque amanhã acho que vai ser review na edição que eu tenho dos titãs que já tá gravado vou editar hoje à noite então galera deixa o like é só comentar um coisinho também a gente teve recentemente um outro desenhista famoso dos me muda das mesmo morreu também que ele foi nos caca em deles em denison mil o batman que foi dos anos 70 e 80 o raza gol também foi eles que tiver nem dudo demais depois fica o de março dos meus dois mil o de março é tão interessante meu cá não vale muito bem muito a pena no choque tá Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto